Patrick Lona, Niko, G4line, Niko, Smokot, Sampai, Home Trip, Sip, Link, Drive, Home Skars, Call, Night, Drive, Home Patrick Lona, Yeah, Toca os tempos, Oh Yeah Estudantes, todo mundo ama Eita caralho, eita desgrama Aê, 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 aê Você pediu que eu pegue a leve, sabe, eu não entrego Mas eu faço freestyle, mano, porque cê é prego Porque meu mano, cê sabe, eu só enredo Hoje eu não pego leve, porque cê sabe que hoje eu vim em peso Isso que cê não pega, sabe que cê é o sequela Diferente de você que cê trouxe em sua panela Isso cê sabe que eu sei, cê é inconveniente O único peso é o peso da minha mente Que você não tem nem massa no corpo, pelo visto Mas você sabe que eu não vacilo E é isso mesmo, pra você ver Cê não tem seu proceder Cê fala que eu sou prego, no mínimo é você Sabe como eu faço rima e no final eu demonstro Porque no verso é tipo murica Eu sou o Thor, martelo rodado Sempre que deixo os pregos tontos Aê, aê, cê fala que eu não tenho peso O peso da mente se engana Ela tem peso na mente de rima O mil cê é uma miligrama Cê sabe como é que eu faço rima Nem vem, sabe como é que eu faço Nesse verso convém, não é fat Sabe como é que eu faço e eu não tolero Fala de fat, ttf, não arrima, dá um tec Aê família, foi só o primeiro áudio isso aí, entendeu? Aê, por ordem de rima Quem gostou das rimas da Ju, altão, faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos pro K16 Salve Biel, K16 1x0 e tudo que vai... VOLTRA! Eu sou meu Thor Vem as apanaguas Geralt, a mão pro alto Geralt, geral, geral Quem tá gritando o peixe? Puxa Puxa, você mesmo Quem quer esse menino, o Barreto? É isso mesmo Levanta a mão De todos os lugares, esse é o mais foda do mundo Rato Eraland a convenção de vagabundo De todos os lugares, esse é o mais foda do mundo Atueira lança a convenção de vagabundo Eu falei de tefe, só que eu te tiro do ringue Vim pra guerra preparado, tipo soldado no pique Master Chief, sabe como é que eu faço? Não confete, MC de internet Na TV cê só espera o Master Chef Qual foi? Não entendo da rima, né? Sabe como é? Eu vou te deixar no pé Mas sabe como é que eu faço? Na rima cê não tá pronta Na verdade te deixo na sola, sabe? Desponta, né? Sabe como é que eu faço? Esse é o enredo Na sola não desponta, mas eu nunca ponto o dedo Acabou de apontar Faz o UF style uma coisa pra você explicar Desculpa falar de prego aqui, de coração Tá sentido que foi martelar, martelou a própria mão Tipo, não vai entender Sabe, eu vou explicar Fazendo o UF style aqui prontar pra te matar Acho engraçado, esses MC tá esmo É racionais, é tipo Murica Só que no K é você mesmo Isso que eu não entendo Faz o UF style mano Porque aqui eu não me ausento Eu acho engraçado Aqui no Procd Você quer ser todo mundo E no fim não é você Terceiro 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 Isso caralho Terceiro K16 começa Joao Tom termina Quatro vezes de cada Bate e volta Essa batalha tá de velado Eu trepei pra nós Tô todo mundo Isso Você é pisando Dos gigantes Algo dos gigantes Tá te foder Aí tem pra nós Algo dos gigantes Aí cê pode E aí Quem tá vivo nessa porra aí AJS Cê tá vivo irmão É nóis malandro Cê é monstro Tá vivo e pronto pra matar hoje Porque hoje o bagulho tá esmontei Vem Toi Vem Toi meu Antony Eu te amo moleque Batalha dos estudantes Essa é nossa gang O que vocês querem ver Só levanta a mão Quem passou desodorante O que vocês querem ver Só levanta a mão Ho 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 Van ta , fala de martelo Sabe como é que eu faço Por isso na batalha nem vou tocar Nossa cicatriz não Na verdade eu não vou segurar o martelo Porque só quem levanta o martelo é juiz Eu não sou Sabe como é que eu faço Foi dos versos Sabe eu te bato Você pode falar que você é juiz Fala sua história aqui de coração Porque nós sabemos que você é zoado Se você for aproveitar, era ao lado do ladrão Isso que você não entende Faço meu freestyle, mano, a que você não manda bem É martelo porque você não é ninguém Você não levanta nada, você não tem Sabe como é que eu faço no verso, mano? Por isso eu nunca fecho com a viatura É sempre do lado do ladrão que eles acham Quem é bandido é quem levanta o guarda-chuva E, mano, você sabe que nem é? Sabe como é que eu permano isso nessa rima Porque eu não sou Zé? Mano, eu acho engraçado, eu faço freestyle Mano, sabe que eu não tô em pranto Deixa outros caras falar, você calar a sua boca Porque você é branco Então eu também não falo, você não fala Sabe o que eu faço, você compreende Se não passar na pele, eu não passo Então deixa o assunto pra quem entende Sabe o que é engraçado? Foi fazer um verso e tomou no cu Nossa, ela é branca, então corta os puços Pra ver se o seu sangue é azul Você sabe que não é, mano Porque dependente da cor, todo mundo tem o mesmo potencial Você sabe que eu chego numa rima acadência O nível só decadencial Parça, parça Ei, ei Faço freestyle, mano, tô rimando Sabe que eu faço aqui bem assim? Só que eu sei muito bem que todo mundo é igual Você não precisa falar isso pra mim Só que você não entende Faço freestyle aqui na moral Cala sua boca, você não é ninguém Pra vir aqui querer dar uma lição de moral Tem mais uma família, mas o beat acabou Sabe como é que eu faço no verso? Porque na rima não sou infantil Lição de moral, você é morão Porque acha que não tem racismo aqui no Brasil? Como você acha que não? Sabe como é que eu te bato? Porque em rimar você sabe que eu tô em ascensão Ei, 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 ei Faço o meu freestyle, mano Tô rimando de saber que eu te mato fazendo freestyle E aqui nesse proceder Só que a questão é que eu não me vou Com política, não vou Coisa suja, a única coisa suja é que é você Isso que você não pega, você não entende? Faço o freestyle que é que eu não me acanho Ei, boy do caralho Da próxima batalha eu te convido a ir tomar um banho É isso, hein, família Vamos lá, mano Vamos votar com consciência Terceiro raio, certo Um MC só, certo? Chama Barulhos, barulhos Parabéns pra quem gostou das imãs do K16 Muito barulho quem gostou das imãs da Jualtão Parabéns pra quem gostou das imãs do K16 Temos uma plaza